Cê é ruim, mano. Cê é horrível, cê é horrível. Cê não tem mira, cê joga de tomfão, mano. Aí, ó. Cê joga de tomfão, cê não sabe mirar. Aí, ó. Cês não tem mira, mano. Cês é horrível, cês não tem mira. Tirando a tomfão da sua mão, a gente puxa tranquilo, ó lá, ó. Olha lá como cê é bom, ó. Nossa namoradinho chegando lá também, ó. Fumado em 3, 2, 1. Olha como vocês são bons. Olha como cês é bons. Aí, ó. Toma esse wipe aí. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Ah, não. Que legal que esse cara tirou uma tomfa do bolso logo de início de partida, mano. O cara vai ter uma partida sensacional, mano. Ah, não, 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 não. Cê é ruim, mano. Cê é horrível, cê é horrível. Cê não tem mira, cê joga de tomfão, mano. E aí, ó. Cê joga de tomfão, cê não sabe mirar. E aí, ó. Cê joga de tomfão, cê não sabe mirar. Cê joga de tomfão, cê não sabe mirar. Cê joga de tomfão. Cê joga de tomfão, cê não sabe mirar. E aí, ó. E aí, ó. Vocês não tem mira, mano, vocês é horrível, vocês não tem mira Eu nem me preocupo, eu puxo tranquilo, puxo tranquilo Tirando a tonfa da sua mão, eu puxo tranquilo, olha lá Olha lá como você é bom Nossa namoradinha chegando lá também Fumado em 3, 2, 1 Olha como vocês são bons Vocês são muito bons, mano Olha como vocês são bons Aí, toma esse wipe aí Vocês são muito bons, vocês são bons demais Tudo wipeado por um cara só Sai da minha tela, por favor, sai da minha tela Evitar ele Inimigo eliminado, usa uma batata para achar o resto deles Enimigo chegando na A.O. Boa baixa Marquando o resto desse esquadrão no mapa Boa caçada Marquando os operadores desse esquadrão Vai pegar ele Algo abatido Marquando o resto dele Os inimigos mobilizaram o Vandierre Tem um inimigo descendo na área Boa no céu Baixa confirmada Já achei o resto dele Baixa confirmada Já achei o resto dele Boa baixa Marquando o resto desse esquadrão no mapa Boa caçada Inimigo chegando na A.O. I'm cooking I'm cooking right now I'm cooking Eles não estão mais rastreando você Você despistou eles Não ativa Preços da estação de compra Soldado inimigo chegando Não ativa Um desceu O outro provavelmente está de gosto Tem uma galerinha lá Casaranta o fervo Eu vou dar o gate nesses caras aqui Faltou bala Relaxa que a senhora vai chegar, meu amigo Ah, mano, faltou bala, véi No fucking way Ah, mais um, mais um Ah, né Você está de sacanagem Com a minha face Ah, está de sacanagem, mano Ah, está de sacanagem, mano E aí, Carrasco, como é que você está, mano? Muito triste, véi WTF, mano? Era outra squad, mano I don't wanna fall asleep I just wanna fall in love I just want you by my side I just wanna be a touch I see ghosts in my room When I lay awake It's been way too long since I've seen your face I say that memories eventually fade But I think I'm screwed I'm a lost case Cause I would think about you like every A schiff of the tide You just need a signal Oh, that's cool Or how could eventually